Olá pessoal, nas últimas aulas nós falamos como é possível a gente fazer a segmentação na análise de imagens. A gente conseguiu aprender como discernir objetos dentro de uma imagem por diferentes técnicas. Nessa aula de hoje a gente vai aprender o que a gente faz posteriormente a essa etapa. Nós vamos aprender a estimar a área de um objeto, o perímetro desse objeto, contar quantos objetos a gente tem em uma imagem. Tudo isso no software R. Para quem não assistiu as últimas aulas, assistam. É muito importante para vocês acompanhar o raciocínio dessa aula. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com os colegas de vocês e vamos começar. Então, nessa aula nós vamos utilizar esse arquivo aqui chamado im1.jpg. O link para vocês fazerem o download dele se encontra aqui na descrição do vídeo. Então, essa imagem tem várias sementes. Vocês podem imaginar a aplicação disso no estudo de vocês. Se vocês estão estudando violência de pólen, se vocês estão estudando unidade formadora de colônias. Enfim, a aplicação do que a gente vai fazer aqui vale para inúmeros casos. Então, a gente tem aqui várias sementes. O nosso objetivo aqui para essa aula de hoje vai ser saber o número de sementes que a gente tem nessa imagem, saber a área dessa semente, o perímetro. E nós vamos querer isolar essas sementes do fundo e isolar uma única semente por imagem. Então, a gente vai aprender a fazer tudo isso nessa aula. Então, pessoal, como sempre, vamos vir aqui dentro do RStudio, vamos abrir um novo script. Vamos apagar a memória do R, escrevendo remove, igual a list de ls, abre e fecha parênteses. A gente consegue apagar a memória do R, ctrl-l para limpar o console. Vamos indicar qual é a nossa pasta de trabalho com o comando 7wd. E basta nós irmos na nossa pasta de trabalho, copiar o endereço da pasta, ctrl-c, colar aqui dentro do R, selecionar essa barra que está virada para a esquerda e substituir ela por todas as barras viradas à direita. Então, substituir tudo. Basta vir nessa lupa aqui. Ao fazer isso, a gente vai dar um ctrl-enter e o R vai reconhecer essa pasta como essa na pasta de trabalho. Para a gente abrir a imagem, nós vamos ativar o pacote chamado library, o pacote chamado ebimage. Nós já ensinamos como que se instale esse pacote em outras aulas. Assistam aí para vocês aprenderem, caso não tenham instalado ainda. A partir do momento que a gente ativou, vamos criar aqui um objeto chamado im, que é igual a ler, ime, imagem. Vou apertar a aspas, só de eu apertar o tab, já vai puxar aqui o nome do objeto que a gente tem dentro dessa pasta. Então, criei aqui o nosso objeto chamado im. Se nós quisermos ver esse objeto, basta escrever plot, ime, ctrl-enter, a gente consegue ver esse objeto que nós acabamos de carregar. Então, nós temos aqui as nossas sementes, temos aqui a moeda, que é o nosso objeto de referência. Nós vamos primeiro escolher uma das três bandas, que melhor vai discernir para a gente o que é fundo, o que é os nossos objetos de interesse. Então, para fazer isso, vou utilizar a função display, que é para plotar para a gente esses canais. Vamos selecionar esses canais em m, arroba, ponto data, que é a matriz que contém os nossos dados de pixels. Vou selecionar aqui primeiro a nossa banda, nossa primeira banda. Quando a gente dá o ctrl-enter, a gente vai conseguir ver aqui que a gente consegue discernir bem os nossos objetos com esse primeiro canal. Uma vez que o fundo fica bem escuro e o nosso objeto de interesse fica bem claro. Isso facilita para a gente utilizar aquela segmentação mais simples, que é a segmentação do linear. Se nós formos olhar aqui o nosso segundo canal, ele já não discerne muito bem. A gente tem um cinza aqui, bem parecido com o cinza da semente. Se nós formos considerar o canal 3, que seria o nosso canal azul, a gente vai ver que a gente também não consegue discernir bem os nossos objetos. Então, vamos considerar esse nosso primeiro canal para a gente fazer essa segmentação. Então, aqui vamos criar um objeto, nós podemos chamar ele de M2, que vai ser igual a todos os nossos valores aqui de pixels, que for maior. Eu vou utilizar um linear aqui aleatório, vou colocar aqui maior do que 0.5. Se não ficar legal, a gente vai ajustando aí. Então, display de M2. Vamos ver como é que ficou. Vou dar um zoom aqui. Se a gente for observar, algumas sementes ficou com a parte escura aqui dentro. Então, vamos diminuir esse linear para ver se isso vai melhorar. Vamos colocar aqui 0.4. Ctrl, Enter, Ctrl, Enter. Vamos daqui dar mais um zoom para a gente ver. Ainda não ficou muito legal. Deixa eu pôr 0.35 para a gente ver se fica melhor. E aí, a gente vai ajustando até a gente ver que ficou legal. Então, aqui o nosso 0.5 deu algo interessante. Eu vou utilizar esse 0.35. Então, a gente conseguiu criar um objeto chamado I-M2. Mas, ainda assim, existem algumas lacunas pretas aqui dentro da nossa semente, que seriam espaços vazios. A gente consegue preencher esses pequenos espaços que restaram aqui como função. Eu vou criar aqui I-M3, que é igual a fill, row, ou seja, preencher o buraco. Vou colocar aqui I-M2. Vou dar um Ctrl, Enter. Se eu der agora um display do nosso I-M3, Ctrl, Enter, nós vamos conseguir ver que nós preenchemos esses espaços mais vazios que nós tínhamos dentro das nossas sementes. Então, beleza. A gente tem esse objeto chamado I-M3. A função que nos retorna a área, perímetro de cada um desses objetos, é a função computeFetures.shape. Se eu colocar aqui I-M3, vocês vão ver que apareceu algo estranho, apareceu um único objeto. E isso acontece porque a gente precisa ainda utilizar uma outra função, que é a função B-DiveLabel. Então, B-DiveLabel de I-M3, eu vou jogar isso aqui dentro de um objeto, vou chamar de I-M4, vou dar um Ctrl, Enter, e vou colocar aqui I-M4. Quando a gente utiliza essa função aqui, B-DiveLabel, aí sim o nosso objeto fica compatível com essa função. Então, aqui a gente consegue ver que nós temos 459 linhas ou medidas, mais 166. Então, dá para ver que apareceu muitos objetos aqui. Cada linha corresponde a um objeto. Vocês conseguem ver que nessa primeira coluna a gente tem a área, na segunda a gente tem o perímetro, aqui a gente tem algumas outras informações de raio. Dentro aqui dessa informação que nós temos aqui de área, nós conseguimos ver que nós temos alguns objetos de dimensão muito pequenas e outros de dimensão maior. Esses objetos de dimensão muito pequena são ruídos. São esses ruídos, esses pequenos pontinhos que a gente tem aqui dentro da nossa imagem que não correspondem a objetos de interesse. Então, a gente pode criar um ID que vai nos dizer apenas as linhas que correspondem a objetos que têm maior área do que esses nossos ruídos, ou seja, a área compatível com os nossos objetos de interesse. Então, vamos chamar esse objeto aqui que a gente acabou de criar de M e o objeto que vai carregar essas nossas informações, se é objeto ou não, eu chamo ele de ID. Então, ID vai ser os nossos M da nossa primeira coluna, que é a nossa área, sendo essas áreas maiores do que... Eu vou chutar aqui o valor de... Olha só, 1.200, 1.100... Vamos colocar aqui valores de 500. Então, todos os valores que têm mais que 500, né, vai ser objetos de interesse. Abaixo disso, vamos imaginar como sendo ruídos. Vou dar um CTRL ENTER. Ao fazer isso, então, né, dentro desse objeto ID, a gente vai ter TOOL para todos os nossos objetos, cuja área é maior do que 500, ou seja, provavelmente não é ruído, e FALSO para quem é ruído, ou seja, objetos com áreas muito pequenas, né. Vamos criar um M2, então, que vai conter apenas as informações. Então, vou colocar aqui, ó, ID na linha. Da hora que eu der um CTRL ENTER, vai aparecer... Melhor, M. Da hora que eu der um CTRL ENTER, vai aparecer aqui apenas informações de objetos, né, que tenham tamanhos compatíveis ao que nos é de interesse. Vou salvar isso aqui dentro de objeto chamado em M2. Vou dar um CTRL ENTER. Apareceu aqui o número de objetos que a gente tem dentro dessa imagem. Apareceu aqui 95 objetos, né, sendo que um objeto é o nosso objeto de referência, então a gente tem aqui 94 sermentes. Ou seja, a gente consegue contar o nosso número de objetos utilizando uma análise de imagens, né, então a gente consegue ganhar muito tempo com essas contagens. E para cada um dos nossos objetos, a gente consegue obter aqui informações de área, de perímetro, isso em pixel. Mas a gente pode querer ter essa informação em centímetros, né, a área em centímetros quadrados, o perímetro em centímetros, para isso que a gente tem aqui, esse nosso objeto de referência. Esse nosso objeto de referência, ele tem 37.611 pixels, né, e em centímetros, a gente sabe que a moeda, ela tem 2 centímetros de diâmetro, ou seja, 1 centímetro de raio, e como que a área do círculo, né, ele é igual a πr², né, então π que multiplica 1² é igual a 3,14. Então, a nossa área da nossa moeda é igual a 3,14 centímetros quadrados. Então, vamos fazer uma regrinha de 3, né, basta nós pegarmos, então, todos os nossos valores que a gente tem aqui dentro do nosso objeto M2, vamos pegar os nossos objetos aqui do M2, e vamos multiplicar ele por 3,14, e vamos dividir isso pela nossa área em pixels. Então, eu só estou fazendo aqui uma regrinha de 3. Ctrl V, Ctrl Enter. Ao fazer isso, nós vamos conseguir obter aqui na nossa primeira coluna, né, o nosso valor que a gente tem, né, de área em centímetros quadrados para cada um dos nossos objetos. Então, eu posso vir aqui, né, colocar aqui apenas a nossa primeira coluna, que vai nos dar essa nossa informação de área, e colocar isso daqui em... escreve aqui área. Área é igual a isso, Ctrl Enter. Se eu der um Ctrl Enter agora aqui só na palavra área, vai aparecer a área de cada uma dos nossos objetos. Para a circunferência, é o mesmo raciocínio. A gente sabe que a circunferência, né, olhando aqui no objeto M2, desse nosso objeto de referência, né, que é esse que tem a maior área aqui, é de 671 pixels, né. A gente sabe que a circunferência da moeda é igual a 2πr, né, sendo r igual a 1, né, então fica 1 vezes 2 vezes π, que dá igual a 6,28. Então, nós vamos pegar aqui os nossos valores de M2. M2. Vamos pegar aqui a nossa coluna, que é... Vamos deixar aqui todas as colunas, por enquanto. É M2 que multiplica 6,28 dividido por 671. Na hora que eu der aqui um Ctrl Enter, vai aparecer aqui para a gente a nossa área de... Ou melhor, o nosso perímetro de cada um dos nossos objetos. Né? Então, nós temos aqui o perímetro de cada uma das nossas sementes. Veja só, se eu falhar com vocês que o diâmetro da nossa moeda é de 2 cm, o raio é de 1 cm. Então, apareceu aqui para a gente, né, como o raio médio da semente, ou melhor, o raio médio da moeda como sendo 1,0 cm², né, o maior raio como sendo 1,0 cm², no caso, o maior raio... Ou melhor, o menor raio, também deu aqui próximo a 1, né, não deu 1 exato, porque tem algumas distorções pela imagem, né, alguns pixels ali que não estavam com o claro suficiente, né, ou com o reflexo, foi entendido como fundo, né, então isso daqui é muito aproximado. Mas, mesmo assim, vocês conseguem ver que todas essas medidas fazem muito sentido. E esse maior raio da semente, se a gente multiplicar ele por 2, a gente vai ter, então, o comprimento da nossa semente, né, então a gente consegue obter também o comprimento de cada uma das sementes que a gente tem aqui. Vou chamar isso aqui de M3 igual... Vou colocar aqui M3 igual a isso. E essa primeira coluna aqui do M3, que seria a área, eu vou substituir ela por essa área que a gente já tinha calculado. Então, M3 coluna 1 vai ser igual a área. Vou dar um CTRL ENTER. Agora, dentro desse nosso objeto M3, a gente já tem tudo direitinho aqui em centímetros, né, as nossas áreas em centímetros, períodos, a área em centímetros quadrados, né, perímetro em... os raios, tudo em centímetros. Então, vocês conseguiram ver que é muito fácil a gente conseguir fazer essas mensurações aqui dentro do R, ok? Mas pode ser que vocês tenham interesse de saber qual que é o tamanho, né, de cada uma das sementes, qual que seria essa semente aqui da primeira linha, segunda linha, né? Então, aqui, para facilitar, vou colocar aqui, ó, role names do nosso objeto M3. Vamos colocar aqui uma sequência indo de 1 até o nosso número de linhas do nosso M3, né? Quando eu faço isso, a única coisa que eu estou fazendo, né, é colocar aqui um número indo de 1, 2, 3, 4, até 95, né? Mas os outros valores aqui mantiveram o mesmo. E vamos vir, então, vamos fazer aqui o plot do nosso objeto de interesse, que é o nosso IEM, né? O plot aqui da nossa foto. E, para a gente acrescentar aqui um número de cada uma dessas sementes, para a gente saber qual que é a respectiva área, né, a gente pode vir aqui e escrever test. Ou melhor, primeiro a gente vai obter a coordenada de cada um desses nossos objetos, né? Vou chamar isso daqui de coordenada. Para isso, a gente vai utilizar a função chamada compute moment. Aqui dentro nós vamos colocar o nosso objeto, que é o IEM4. Quando a gente faz isso, a gente tem a coordenada de todos os objetos aqui nas linhas, né? De todos os nossos objetos aqui nas linhas. E na primeira coluna, a gente tem a coordenada no eixo X e aqui no Y a gente tem a coordenada do eixo Y de cada um desses objetos, né? Eu vou colocar aqui o ID só para a gente descartar os ruídos. Então, ID nas linhas, todas as colunas, né? E todas as colunas. Vou dar aqui um outro, Ctrl, Enter. Vai aparecer aqui só a coordenada das nossas sementes. Então, para aparecer os números ali, a gente vai utilizar a função chamada texto, né? Texte. Vamos colocar essas coordenadas. Cord, coluna 1, né? Que é o nosso eixo X. Cord, 2, que é o Y. E aqui a gente vai colocar como texto a identificação da semente, né? Que vai ser igual a All Names do nosso M3. Ctrl, C Ctrl, V Vou colocar aqui a cor igual a vermelho só para destacar melhor e vou dar um Ctrl, Enter. Então, a gente consegue ver, né? Dentro desse nosso objeto M3 a área de cada uma, né? As medidas de cada uma das nossas sementes. E aqui a gente consegue ver qual semente, né? Que equivale a cada uma dessas medidas. Aqui, por exemplo, nosso objeto de referência, né? Que é a moeda. Ele é nosso objeto de identificação 90. Se a gente olhar a nossa linha 90, bateu certinho, né? A área de 3,14. Diâmetro de... Ou melhor, circunferência de 6,28. Raio de 1 centímetro, né? Então, essa daqui que é a nossa moeda. E da mesma forma, a gente consegue ter identificação para cada uma das sementes. Então, pessoal, a gente conseguiu aprender que é algo muito legal, que é calcular a área, circunferência de todos os nossos objetos, né? Fazer a contagem de quantos objetos a gente tem aqui nessa imagem. Nas próximas aulas, a gente vai aprender muitas outras coisas legais também. Então, vai acompanhando o canal aí. com certeza eu vou conseguir aprender muitas coisas juntos, né? Até a próxima aula!